Música Olá, muito boa tarde, como é que te chamas? Mónica, Mónica Henriquez Mónica, tens quantos anos? 19 E vens de onde? Espinho Ô Mónica, e tu é a primeira vez que vens ao Rock in Rio? É a primeira vez E estás a gostar? Estou, sim Como é que te chamas? Joana Ô Joana, tu tens quantos anos? 20 E vens de onde? Vila Nova de Famalicão Joana, é a primeira vez que vens ao Rock in Rio? É, é a primeira vez E estás a gostar? Estou, estou a gostar Qual era a coisa mais arrojada que tu farias por um bilhete de Rock in Rio grátis? Fazia rastas do cabelo Uma tatuagem do Rock in Rio Uma tatuagem do Rock in Rio Trojanagem do Rock in Rio Uma tatuagem do Rock in Rio Uma tatuagem do Rock in Rio Obrigado.